Oi gente, eu sou a Sam Peixoto, sejam bem-vindos a uma nova gameplay aqui no canal. Eu vou gravar a gameplay de Cyber Hunter, que foi um dos pedidos que eu recebi no Instagram, que por sinal eu vou deixar aí na descrição desse vídeo pra você que quiser acompanhar a minha vida mais de perto um pouquinho, além daqui no canal. Meu Instagram é IamSamPeixoto, como eu disse o link tá aí na descrição pra quem for curioso. Esse jogo foi o jogo mais votado que eu postei na comunidade pra que vocês escolhessem lá um jogo que eu deveria jogar aqui no canal. Esse Cyber Hunter tá em fase beta ainda de testes, é um jogo de computador, tô jogando em PC, mas eu fiquei sabendo que tem pra celular também. Porém, preferi jogar em computador, né, porque sim. Estamos aqui no servidor da América do Sul, calma aí, deixa eu olhar um negócio, ah tá, tenho que aceitar aqui, ó, esqueci. Os gráficos, ah, aqui tá visando, tá vendo a versão beta, às vezes vai dar uma congelada, um lag, né, toda vez que começa o jogo pela primeira vez. Escolhi o gráfico melhor, porque meu PC roda. Enquanto tá nessa tela de load aí, eu queria agradecer o carinho de vocês aqui no canal. Cada like, cada comentário, eu acho muito legal ver esse feedback de vocês, principalmente os comentários, vocês são muito fofos, cara, é muito legal ver isso. Caraca, já começa assim já? Como é que é aqui? Eu achei legal essa personagem, cara, olha que massa. Nossa, olha isso aqui. Tem um nome, é tipo uma breve introdução sobre cada personagem, que massa é essa arma desse cara, hein. Olha isso aqui, todo estiloso, vamos ver essa aqui, a Laila. Olha só, ela é meio estilo Tomb Raider dupla pistolinha aí, né. Muito foda. Eu gostei dessa daqui, ó. O nome dela é zero, cara. É sério que o nome dela é zero. Nossa, olha aqui, tem como a gente personalizar, caraca, olha isso, mano. Pera aí, que eu vou ver todos. Cabelinho roxo, olha que massa. Ah, eu gostei. Essa aqui é toda princesa. Parece aquela menina do Bioshock Infinite, com essas roupinhas aqui, olha que linda. Nossa, tem muita opção de personagem, cara, olha isso aqui. Nossa, até de pijama. Isso aqui é pijama, né, tá com muita cara de pijama. Olha essa. Nossa, mano. É muito legal a gente começar a jogar um jogo pela primeira vez sem saber nada, porque tudo é novo, é muito interessante. Olha só, tem como eu fazer mudança aqui na aparência dela, tecnicamente, pra ela ficar mais parecida comigo. Mas eu gostei tanto dela assim, cara. Ela tá tão bonitinha, dá até dói de mudar, mas eu quero ver os estilos de cabelo que tem aqui, ó. Só pra olhar. Nossa, olha, tem como mexer no nariz. Não, não vou colocar o nariz dela de fornalha assim, não. Deixa do jeito que tava. Bonitinho. Maquiagem. Nossa, olha, tem como mudar até o olho e tal. Roupinhas. Ah, tá só na... Ah, tá. Tem uma previsão aqui das roupinhas. Provavelmente não vai ser essa roupa que vai ficar nela, porque eu acho que vai ter que comprar, né? Porque tá escrito preview aqui, ó. Né? Só vai ter como fazer a pré-visualização. Colocar o nome aqui. Calma aí. Eu acho que as minhas teclas shift estão ativadas, aí eu fui apertar aqui e deu uma treta. Pera aí. Meia hora tentando desativar. Calma aí. Deixa eu ver se vai agora. Agora foi. Calma aí. Não sei por que meu Windows tem essa mania de ficar ativado. Vou deixar o mesmo nome do Instagram aqui, ó. Iam Sam Peixoto. Eu tenho uma leve impressão de que eu vou gostar muito desse jogo. Apesar de eu não ter o costume de jogar PVP, né? É... Provavelmente vai ser legal. Ah, já começa aqui igual o jogo mobile mesmo, né? É, eu falo porque quando você faz login, Free Fire, Call of Duty, PUBG, né? Você já recebe os rewards aqui na hora que você faz login. Sem entrar todo dia, você pega. Apareceu uma coisa aqui. Ah, tá. Fechei. Deixa eu fechar. Ah, tá. Tem mais bônus aqui. Eu nem vi. Caraca. Propagandinha que apareceu aí. Deixa eu ver aqui. A personagem já começou massa. Tipo, eu gostei dessa roupa aqui. Não tá igual a outra. Mas eu gostei dessa personagem. E eu já sei o nome dela zero, né? Deixa eu olhar aqui na seleção. Ah, olha só. Vou botar... Pera aí. Não sei se eu coloco solo. Tem como criar sala, cara. Nossa, se eu gostar desse jogo, eu vou trazer pro canal. Porque eu posso jogar com os inscritos. Nossa, olha aqui tem em showdown. Nossa. Tem muito modo diferente. E tem como jogar em terceira e primeira pessoa. Caraca. E o jogo é leve, cara. Tá rodando tudo no raio. Meu PC, eu tô encabulada. Tem que treinar... Ah, tá. Eu vou jogar mais de sol depois. Muito bonito o jogo. Por sinal, por ser tão pequeno. Deixa eu olhar aqui nas configurações só pra ver o jeito que tá. Só pra eu ter uma noção, né? Porque eu não tenho costume de jogar em PC. Eu tô começando agora. Aí eu falei, os gráficos já estão tudo no raio. Tudo no máximo. Sensibilidade tá tudo... Tá no médio, na verdade. Eu vou deixar no médio. Pra eu tentar acostumar e vambora. É bem legal que esse jogo tá totalmente no estilo oriental, né? Principalmente se você olhar os personagens do jogo. Tá muito caracterizado no estilo oriental. Eu achei massa. Olha só, tem BR no chat. Nem sabia que tinha chat aqui. Cliquei só pra vídeo curioso. Porque tá demorando um pouquinho, né? Eu acho que é porque tá em fase de beta, né? Então... Nem todo mundo tá jogando ainda o jogo e tal. A fase beta é pra PC, tá? Eu acho que é pra celular. Até quem souber, comenta aí. Porque eu acho que já tem. Até no momento de gravação eu não vi, mas eu acho que já tem pra celular. Eu acho que já tem pra celular. Tela de luz tá demoradinha Acho que eu vou deixar no padrão aqui Porque eu quero desativar, agora sim Ai, eu desativei o negócio aqui, viajei, gente Agora eu acho que vale Olha aí o que eu tinha falado pra vocês Que tá tudo no estilo oriental Muito chinês, né, cara Pra quem não sabe A única coisa que eu pesquisei sobre esse jogo É pra saber de onde que é Que é a classificação, né Saber que tipo de jogo que era Que é Battle Royale, né Vocês falam aí, mas eu falo Battle Royale E Cyber Hunter é um jogo chinês Nunca tinha visto falar em jogo chinês Esse é o primeiro que eu tô jogando Aqui no começo já lembra muito Free Fire, né Essa parte de espera aqui e tal E o mapa também Caraca, olha isso aqui Parece muito com PUBG e Free Fire Nossa, olha essas armas Caraca, olha isso aqui É muito high tech, né, cara Muito high tech Ai, que fofo as personagens Olha aí Tem BR, olha só Legal saber que já tem brasileiros jogando jogo Nossa, olha que massa Isso aqui Eu não sei onde eu vou cair, cara Mas eu achei esse avião muito foda Nave, avião, sei lá o que que é Já tem gente comentando aí Eu não consegui desativar o chat Então vocês vão ouvir aí o pessoal conversando Eu desativei o meu Pra eles não me ouvirem Porque A qualidade do som vai ficar melhor Pra vocês me ouvirem Eu vou tentar desativar depois Vamos ver o que que dá aqui desse jeito Tá todo mundo caindo aqui Já, olha Nem sei se isso aqui é um bom lugar Pelo menos tem ponte, né Pra não ficar preso de um lado Ou do outro da ilha E é legal que tipo Pra cair aqui não tem paraquedas É um Sei lá É Um surfboard aqui de Cara, muito massa Não sei como é que chama em português É hoverboard esse negócio aí, ó Né, os controles estão tranquilos Tá, bem de boa Eu só tenho que acostumar com a sensibilidade Demora um pouquinho Mas Eu acho que é só prática, né Nosso negócio pega automático Já peguei uma coisa aqui, ó Ai, shotgun Que massa Munição de sniper Que que é isso aqui? Ah, ó Adrenalina Pega esse aqui não Tô, nem tem sniper na mão, pô Ó, tem uma parada aqui Que que é isso? Baú? Nem sabia que tinha baú no jogo Vamos abrir Opa Como eu não conheço das armas Eu vou Deixa eu ver isso aqui Nossa Olha esse tiro, cara Enquanto eu não sei de nada aqui Vou pegar as coisas Que eu acho que é importante, né Pô Vai que tem alguma utilidade, né Essa Esse negócio na mão Tá parecendo que eu sou o Mega Man Deixa eu ver Deixa eu ver essa arma aqui Red Dot Tem alguém vindo ali, ó O povo já tá metendo bala, ó Muito Mega Man, cara Até o capacete na cabeça aqui ficou igual O povo já tá pegando bala ali, ó O cara tá deitado lá já Já morreu já Não, parece que não tem nada aqui, né Deixa eu olhar Outro Shotgun SMG tem bastante, né Do que eu vi aqui Deixa eu testar, né Vai que é boa O bom de SMG aqui é aceleradinha, né, cara Eu gosto de Arma aceleradinha Ó, tem alguém aqui, ó O cara já tá pegando bala Cadê? O cara já matou, né Já Olha o loot aqui Vamos ver O cara não matou Não, olha lá Vou matar então, pô Pelo menos um na vida, né, cara Né Não tô no bando Então Já é um bom sinal Pessoal O pessoal do squad já tá ali na frente Tá tranquilo O mapa aqui tá fechando É onde a gente tá Olha a moto Vamos embora, né Olha que massa Essa moto, cara Eita, já tão pegando bala aqui na gente O cara me deixou uma chapada na moto sozinho Olha aqui E eu tentando sair Não sei que botão que sai Ai meu pai Ai meu pai Como desce da moto Meia hora depois eu vou aprender como é que desce Calma aí Foda isso, né A primeira gameplay é o pessoal ver na real Tanto que eu sou noob Agora eu tô dirigindo a moto Olha só Meu Deus Vai ser só cacá, cacá, cacá Nos comentários aí Ah, ah, mulher Desce da moto Meu Deus Pera aí Deixa eu olhar aqui A minha dificuldade maior é o seguinte Eu não enxergo direito Então, tipo Vamos dar uma volta de moto então, né Já que não tem como descer, né Olha aqui Queria atropelar ela Pera aí Não, não deu muito certo não Calma, vamos descer Ai, desci Finalmente Agora é hora de pegar a bala Ai meu Deus do céu Morre Morreu Olha Gostei desse jogo, cara Pelo menos eu não tô no bando, entendeu É por isso que eu gostei O loot dela não tava ruim não, cara Consegui me curar aqui O parceiro tá aqui, então bora Para onde é que eu não sei, né Tô na dúvida aqui A gente tá bem no meio do mapa, cara Eu não sei se isso é uma boa Tá no meio do mapa não Pelo menos tá Tô com companhia, então Eu acho que Eu acho que não vai ser tão ruim Cara Red Dot é bom Mas tem algumas miras que são top, né, cara Essa aqui tá sem mira Nossa, do nada assim Essa moto surgiu aqui Caramba Ah, eu não quero dirigir não Pera Vai você, cara Eu não quero dirigir não Meu Deus do céu Eu não tenho nenhum emote aqui, ó Pra fazer Ué Aí, agora foi Salamandra16 O nome do cara Velho Ai, cada nome é muito engraçado Meu Deus do céu Eu fiquei pensando que tirava HP Pular dessa altura com a moto Mas não Caraca Uma coisa que eu achei legal Tem música, né A gente tá jogando E tá passando música Eu achei bem legal Como fica só aquele silêncio Do capiroto Que a gente fica Suspeito o tempo todo Enquanto tá jogando Porque tá quieto demais Nossa, o cara tá indo Pra beirada do mapa Não sei pra quê Ah, tem um carro ali O resto do squat Tá espalhamado, cara Não sei se isso é bom Tem uma pessoa aqui do squat, né Pelo menos agora Eu aprendi a descer da moto, né Menos mal A vergonha Eita Pera aí que já pregaram bala aqui em mim Que eu não vi nem de onde Cadê, meu Deus Nem vi Cadê Ué Ó, pelo menos aqui tá com todo mundo Então não vai tá forever alone Shotgun não quero não Tem gente aqui, ó Vamos ver aqui o que é que tá acontecendo Nossa, já tem mira nessa arma Cadê Parece que a pessoa já morreu, né Nem vi Jogar de squat Pelo menos tá sendo bom Pela primeira vez Porque Eu não sei nada do jogo, né Pô Olha esse carro aqui, mano Caraca Inflamado não, hein Olha Ah, nem quero dirigir, não De novo eu dirigindo Não sei se isso é uma boa ideia O cara já saiu, olha Não arriscou andar comigo dirigindo Também acho que é uma boa decisão Ixi, já tá pregando bala aqui, ó Pera aí, cara Onde você vai com o carro, pô Eu vi alguém atirando Não vi de onde que tá vindo O cara tá só dando rolê no carro Olha aí Tem aqui, ó O cara tá grilado Mandou entrar no carro Pera aí que tem alguém aqui, ó Cadê? Eu tô me escondendo aqui Porque parece que tem uma pessoa lá, ó Ou já morreu Ah, credo Que tensão Já morreu de certo, né Porque Nossa, a gente tá bem no meio, cara De novo Falei que tinha alguém Falei que tinha alguém Já mataram Esperar eles dociarem, né Que aí eu tenho a minha chance Aí eu tô falando Tem gente aqui, ó Tão pregando bala Tem duas pessoas aqui Nossa, meu Deus Cadê? Ali Vamos ver o que eu trago a pedra, pô Calma aí Parece que já morreu Já tem mais um, né Ali Pronto Vou lutear sim, é claro Porque, né Vai que tem alguma coisa legal Olha, esse cara tinha um lute bom E o negócio é muito doido Já pega automático Olha, tem mais um cara aqui Cadê? Ai, ai, ai Tá ali, ó Pronto Não foi eu que matei, viu, gente Foi o Hacker 20 e 27 Eu gostei dessa arma que eu tô usando aqui Eu acho que é um rifle, né Muito bom Já tem outro aqui, ó Cadê? Ai, meu Deus Sei nem onde que tá Eu tenho que acostumar jogar Petro Royale E olhar no mapa também Pra Aprender Vai, meu amigo, cheguei na bunda Olha aí Até o momento eu achei o jogo muito legal Bem tranquilo Assim Entra Entra na minha moto Por ser Olha o menino Entrando na moto Calma aí Por ser PVP, entendeu Cadê a moto então, pô? Quem chamou? Ah, não foi o outro aqui, ó Chamou pra entrar na moto Mas tá mais barbeiro aqui, ó Olha aqui Morreu Olha Menos um Será que tá tempo de lutear aqui? Ai, meu Deus Tem um negócio do círculo, né Cadê o cara? O cara vazou Minha carona foi embora Meu Deus Fiquei no vácuo Ai, ai, ai Será que vai dar pra eu Nossa Eu acho que eu vou Me dar mal aqui O pessoal do squad Me deixou na mão, pô Vocês viram que tá dando Algumas travadinhas Ou outras, né Eu acho que é porque Tá no beta, né Fase de teste Eles tão arrumando Os bugs do jogo e tal Mas eu já gostei Vou querer jogar de novo Com certeza Quem quiser jogar Por favor, aí Me adiciona, né Meu nome tá aí na tela É só adicionar lá Pra jogar Porque eu vou jogar mais Eu gostei muito Nossa, olha essas árvores ali Cara, que lindas Nossa Fator árvore bonita É uma coisa Mas olha aqui Esses carros Muito fino Assim, chique, né Tem alguém ali Não sei se é amigo Ou se é inimigo Olha esse prédio aqui Que estilo chinês Não, não Essas árvores aqui Eu encantei Eu tô Me encantaram mesmo Esse que nem é amigo Não, né Ainda não Porque deitou ali Pronto Pronto Menos um Nossa, tem mais gente aqui Cadê Queria lutear o cara Não deu certo Tem um ali, ó Nossa, não tem gente aqui Ai, ai, ai Me derrubaram Nossa, cadê Socorro, gente Nossa, olha isso aqui Cara, não vai me ajudar Pô Vai pegar o meu loot Que sacanagem, pô Pô, salamandré é foda, hein Me lootou primeiro Olha ali O cerco O negócio tá fechando Ah Ela morreu primeiro Que eu Caraca Nossa A lei do universo É muito foda, né Ela não quis me ajudar E morreu primeiro Aqui eu não vou dar conta Não, eu vou morrer, pô Não vai dar tempo, não Nossa, olha essa proteção Que aparece aqui É tipo uma proteção Automática, né O drone vira uma ajuda Caraca Ih, não Já era É, pelo menos O resto do squad Ainda tem gente vivo Ah, o pessoal ainda Tá jogando Eu não sei Vou sair Porque senão Enrola muito Vamos ver aqui Como é que foi Meu rendimento, né 48 de score Meu Deus Pelo menos Matei 8 Olha aqui, ó É, eu acho que Por ser Primeira gameplay Não matei 8 Não, matei 4 Não matei 4 Na verdade Não tá ruim Não, pô Voltar pro lobby Aqui rapidinho Só pra ver se libera Alguma coisa Antes de eu fechar Eu suspeitei que é, né Porque é a primeira gameplay Consegui sair do level Noob 0, né Agora a gente tá Vendo aí As coisas que libera Cara, o jogo é muito massa Eu gostei bastante É, eu quero Não tem meta de likes Nesse vídeo Até pensei em falar disso No começo Eu esqueci Mas todo like que vocês puderem dar aí No vídeo vai ser muito bom Vai ajudar bastante o canal Vou jogar esse jogo novamente Com certeza Porque eu gostei Apesar de estar em fase beta Roda lisinho E é isso Eu vou finalizar a gameplay Por aqui Até a próxima, galera Eu vou deixar aí Meu nome de usuário Pra vocês verem Quem quiser jogar comigo E participar aí No canal Esse é um jogo Que vai dar pra jogar Com os inscritos E não vai ser sem graça Jogar comigo, né Não vou nubar tanto E não vai ser sem graça E não vai ser sem graça Eu... É... 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 Eu... É... E... Éore...